E o presidente Lula prepara pacote para controlar as redes sociais. Pois é, as medidas que visam remover das redes sociais as publicações contrárias, contrárias à lei do Estado Democrático de Direito, depois de analisadas pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, serão encaminhadas ao presidente Lula, que nesse momento está na Argentina. É uma, digamos, uma nova legislação que inclusive diverge do marco civil da internet, que responsabiliza as empresas que não cumprirem ordem judicial de retirada de conteúdo, o que já ocorre em parte por aqui, motivada pelas ações das Cortes Superiores. A proposta do governo Lula determina que as plataformas retirem conteúdos que naturalmente violem a lei antes mesmo da ordem judicial. Além disso, o prazo para remoção com ordem judicial será bem menor. É a proposta. Mas quem irá definir, antes da Justiça se manifestar, o que é ilegal ou não? De onde partirá a determinação para a retirada de conteúdos classificados, de repente, de antidemocráticos? Além disso, está inserido no pacote a retirada de propagandas consideradas enganosas, não só nas redes sociais, como nas emissoras de mídia tradicional. E mais uma vez vem a pergunta, quem dirá se é enganosa ou não? Olha, na China, por exemplo, o Estado controla todo o conteúdo online em circulação no país, barrando o que for considerado impróprio. A mídia é estatal. Além disso, o governo chinês possui tecnologia avançada para, inclusive, acompanhar os movimentos dos internautas. Aqui do lado, aqui na Nicarágua, de Daniel Ortega, foi aprovada, o ano passado, uma lei que pune crimes cibernéticos com até oito anos de prisão no caso de informações que colocam em risco a segurança nacional. Se, porventura, o governo considerar que uma informação foi deturpada ou que incite o ódio e até mesmo não tenha sido autorizada pelo próprio governo, a lei será aplicada, permitindo também que serviços de internet divulguem todos os dados de usuários investigados. Uma forma visível de amordaçar opiniões, opiniões contrárias e impedir manifestações de adversários políticos. Reagindo às críticas de censura e mordaça, o governo nicaragüense destacou que a lei visa garantir, isso sim, o uso soberano, seguro e confiável do ciberespaço. Tudo bem, desde que siga o que o governo determina. Por aqui, o argumento, nesse momento, é de defender a democracia usando como sustentação os atos agora de 8 de janeiro, que, se observarmos, estão sendo importantes para alguns avanços com base nas convicções do atual governo. O pacote da democracia é um deles, embora estabeleça uma espécie de censura que contraria a democracia, pois já existem leis que punem as condenáveis postagens e que incitam atentados à democracia com base, muitas vezes, em notícias falsas. É um primeiro passo. É um primeiro passo dentro do que foi prometido em campanha.